A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, a minha Bíblia está aqui aberta em 1 Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para, veja que coisa tremenda este para, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amados e queridos irmãos, coisa tremenda, Deus é um só, mas são três pessoas, rumo ao Pai das Luzes, onde não há sombra nem variação, toda sorte de bênçãos está, Pai das Luzes. E Ele enviou o Seu Filho, morreu, ressuscitou, pagou pela nossa nova vida agora, em Cristo. E o Espírito Santo, que foi derramado após a subida, quando Jesus se assentou nos céus, habita em nós para nos dar ânimo, visão, audição espiritual, aleluia, fome e sede, para nós buscarmos o Senhor. Aqui diz que Jesus morreu para nos conduzir de volta ao Pai. Na viração do dia, Deus tinha uma comunhão com Adão, enquanto Adão tinha comunhão com Deus, tudo ia bem. Eles tinham paz, tinham alegria, amor, estavam supridos emocionalmente, financeiramente, na saúde, tudo ia bem. E eles podiam administrar aquela abundância e ser generosos, viver uma vida de comunhão perfeita com Deus e também com as pessoas. Mas, após a queda, o ser humano começou a ver, então, os efeitos da queda. O inimigo entrou, através da legalidade, através da mentira, cegou o homem, colocando ele na escravidão. Ele que agora engana bilhões de pessoas, o diabo, mas não a mim e a você, pois temos o Espírito Santo. Estamos renovando a nossa mente dia a dia, glória a Deus. E a presença do Senhor entra em nós, amados, diz Gálatas 4.6 e coloca em nós um gemido Abba Pai. O homem, muitas vezes, através da religiosidade, está buscando apenas solução temporária para os efeitos da queda. O homem se afastou de Deus, ficou cego espiritualmente, coração frio, endurecido, como diz Efésios 4.7.18, Que não devemos ser insensatos, mas compreender a vontade de Deus, que o homem está com seu coração endurecido e somente em trevas, porque se afastou de Deus. Então, não adianta ter um QI elevado. A mente não consegue entender aquilo que Deus não trabalha primeiro no Espírito, no coração, na alma. E nós já temos o Espírito Novo, segundo a Coríntia 5.17. E a nossa alma está sendo restaurada dia a dia, através da palavra, da comunhão com Deus e também com o irmão cheio do Espírito Santo. Esse trabalhar da graça diário precisa ser direcionado. Aqui está, quando nós tomamos a graça para aprofundar comunhão com o Senhor, isto vai fazer com que nós o percebamos. Isto abre para que Ele se revele a nós, para que Ele venha tirar todo aquele lixo emocional que ficou desde a queda. Em 1 Pedro 4.18 diz que o amor de Deus, Ele tira de nós todo o medo. Não é maravilhoso? Perdão, 1 João 4.18, tá bom? Eu falei 1 Pedro, né? 1 João 4.18 diz que o amor de Deus, sendo revelado a mim e a você, e é gradativo, né? Vai tirando o medo, onde havia medo, vai nascendo o que, irmãos? A fé, a alegria, o amor, o fruto do Espírito Santo. Essa comunhão com Deus, ela não é algo simples, porque foi perdido na queda. O homem não vê necessidade de Deus. O máximo que ele faz é se achegar a Deus para pedir um paraíso agora longe de Deus. Pedir que as áreas que foram deformadas por causa da queda, Por causa da queda, veio espinhos e cardos, onde havia abundância, agora é o que? Escassez. Por causa da queda, houve problemas no corpo, na alma, na família, nas emoções. Todas as áreas foram atacadas pelo inimigo. Então, o homem, agora, muitas vezes, ele está apenas buscando solução temporária. Isso, então, é prioridade. Tomar a graça recebida, a presença do Senhor, para aprofundar a nossa comunhão com Deus. É através disso que nós o perceberemos e teremos uma fé que vem de relacionamento. Uma fé genuína. Não uma fé de ouvir falar ou uma fé apenas para ser abençoado. Mas uma fé que nasce da comunhão diária. Isso, isto realmente, olha, isto realmente é maravilhoso, é raro. Esse realmente é o propósito de Deus. Através da morte e ressurreição de Cristo. Através do Espírito Santo que vai habitar em nós. Levar-nos agora a nós nos interessarmos em conhecê-lo cada dia mais. Percebê-lo. Se entregar em níveis cada vez mais profundos. Assim, Ele vai começar a mudar o nosso coração e a nossa mente. E tirar de nós os ídolos rivais. E tirar de nós o amor pelo pecado. Não apenas perdoar pelo sangue, mas nos libertar do amor ao pecado. E se trabalhar o diário da graça, se nós direcionarmos Ele para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Ele trabalhará nossas emoções, a alma, pensamentos, sentimentos, desejos. Ele vai fazer uma faxina interior. Então, não apenas Ele vai nos abençoar nas áreas exteriores. Área financeira, família, área de saúde. Essas áreas são importantes. Mas nós precisamos compreender que a nossa alma é eterna. E Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Quando nós começamos a pedir isto. Que é algo que, infelizmente, poucos pastores ensinam. A avançar, a progredir com gemidos, súplicas, jejuns, meditação na palavra. Para aprofundar as suas raízes no sol do amor de Deus. A Bíblia diz, ali você vai extrair a revelação da largura, profundidade, comprimento do amor de Deus. Quando você busca a Deus pelo que Ele é, procurando percebê-lo, conhecê-lo, adorá-lo. Ter uma comunhão melhor com Ele hoje do que ontem. Isto abre para que Ele se revele, não apenas te abençoe. Porque muitas pessoas querem a solução dos problemas. Mas poucos querem conhecer a Deus. Perceber mais a Deus e ter uma comunhão com Ele, de amigo, de família. Muitas pessoas não são treinadas, por isso não avançam. Se nós pedimos para as pessoas, feche seus olhos e perceba a Deus. As pessoas terão dificuldade, porque elas não foram treinadas, incentivadas, direcionadas nisso. De forma que elas têm dificuldade em perceber a Deus, pois não buscam a Deus pelo que Ele é. Mas buscam a Deus apenas pelo que Ele pode dar ou fazer. De forma que não progridem no relacionamento com o Senhor. E o seu coração continua mundano, misturado com os ídolos, cheio de mágoa. Porque não conhece a Deus, não vê sentido em perdoar. Não conhece a Deus, vive ansioso, preocupado, amando os ídolos, o pecado, a vaidade. Porque quem não percebe a Deus, a sua alma não se apega em Deus. Porque Deus é invisível. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, disse, ai de mim. E ali ele se arrependeu e se converteu. Então a glória de Deus, quando apareceu a Paulo, transformou o Saulo religioso. Um Saulo que tinha um bom comportamento, ele era abençoado. Mas a alma dele continuava gemendo. Porque a nossa alma foi feita para ter comunhão com Deus. Nossa alma tem sede e fome de Deus. Mesmo aquilo que Deus nos dá, não vai conseguir suprir a nossa alma. Porque a nossa alma não foi feita para coisas. Não foi feita para pessoas. Nossa alma foi feita para o Senhor. Aí ele nos dá coisas. Ele nos cerca de pessoas. É maravilhoso que você tenha família, que você tenha amigos. Mas isso é em segundo lugar. Porque é o segundo mandamento. O primeiro é amarás, pois o Senhor tem o Deus de todo entendimento, de todo coração, de sua alma, com todas as suas forças. E isso não é um mandamento no sentido impositivo da coisa. Isso vai fazer com que você seja liberto do amor ao pecado. Liberto de Satanás. Liberto do medo. Liberto da escravidão e do inferno. Isto é, certamente, libertação. Quando o nosso coração, que estava enroscado desde a queda nos ídolos, no pecado, na cegueira, contaminado. Agora ele vai sendo limpo. E o que nós vemos? O coração limpo percebe a Deus. E percebendo a Deus, brota cada vez mais o quê? Paz, amor, alegria. Quer dizer, a vida interior da pessoa começa a mudar. E aí, não apenas ela tem fé para ser abençoada. Mas ela tem fé para perdoar. Ela adora a Deus em espírito e verdade. Ela está com as vestes limpas, assim, transbordando para o arrebatamento. Nós vemos aqui uma pessoa que está progredindo na alma. Ela tem uma alma próspera. Ela tem uma alma cada dia mais apegada no Senhor. Aqui está, realmente, um ponto interessante. Ninguém vai se apegar no Senhor. Se achar que já o ama, já o conhece. Como que você vai progredir em algo que você está conformado, parado? Só busca a Deus por coisas e situações. Por isso é que é importante intimidade com Deus. Ali ele revela os seus segredos e os seus amigos íntimos. Então, quando nós somos incentivados e direcionados a tomar a graça para aprofundar a comunhão, ali você vai ver que a pessoa vai progredir. Ela vai ter uma fé? Sim. Ela vai ser abençoada? Sim. Mas ela vai ser amiga de Deus. Ela vai adorar a Deus. Ela vai perceber a Deus cada dia mais. E isto é algo que as pessoas não buscam. Por isso continuam abençoadas e gemendo. Continuam sendo abençoadas, mas infelizes. Continuam Deus operando na vida delas, mas elas não têm contentamento. Elas não têm revelação de quem Deus é. Elas só usufruem do poder e das bênçãos de Deus. Mas não conhecem a Deus pessoalmente. Isto é algo muito importante de se pensar e meditar. Pensa nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.